Olá galera do Poracaso, meu nome é Charlie Zimmer Estou aqui para dar 5 dicas de lugares incríveis desse mundo aí afora Minha dica número 1 é um país que na minha concepção existe ele e o mundo Ele é único, eu fui algumas vezes nesse país, eu sou apaixonado pela Índia E aquela espiritualidade que se tem nesse país, tudo é muito intenso, as cores, os movimentos Mas tem um lugar específico na Índia que é o Himalaia É uma cadeia montanhosa que corta diversos países e passa pela Índia também E nessa região dos Himalaias é onde vivem os refugiados tibetanos, inclusive Dalai Lama E é uma região muito única por essa espiritualidade, por essas montanhas que rodeiam E creio que esse é o lugar imprescindível se um dia você pensa em fazer algum retiro, alguma coisa A segunda dica também continuando nessa imersão pessoal É aquele que é o lugar mais fantástico de belezas naturais que eu pisei na minha vida Que é a Patagônia, a Patagônia chilena em específico Existe uma estrada chamada Carreteira Austral 1.200, 1.300 quilômetros no sul do Chile E ela está entre os Andes e entre o mar E o mar são fiordes E o que é muito interessante é que o clima Você praticamente tem que viajar nessa região no verão Porque os dias são mais longos e tudo mais E o clima aí são literalmente quatro estações em um dia só E é muito interessante porque você fotografa uma imagem de um lago E em algumas horas aquilo muda muito E a Patagônia chilena em si tem o verde Que é a Patagônia argentina Não estou dizendo que ela não seria atraente, a Patagônia argentina Mas a Patagônia chilena você tem o verde Donde os ventos vêm do Pacífico e não passam as montanhas dos Andes E descem naquela região específica E é fantástico, eu fiz isso de bicicleta É muito comum, talvez é o principal roteiro de cicloturismo Que se tem no planeta em si Muitas áreas de camping É um lugar para se sentir literalmente num mundo selvagem A terceira dica é as montanhas Virungo no centro da África As montanhas Virungo são montanhas de 2, 3 até 4 mil metros Que compreendem o Congo, Uganda e Ruanda Aí vivem os gorilas, é o único habitat natural dos gorilas no planeta E tanto em Ruanda quanto em Uganda Há tours organizados onde te levam até as comunidades Até os locais onde estão os gorilas E você fica uma hora na frente Porque é um parque nacional Você fica uma hora de frente com esses grupos de gorilas E é muito curioso porque os jeitos, os modos que esses animais têm Nos remetem muito a nós, muito a gente Sou um cara apaixonado pela Ásia E essa dica número 4 eu falei é da Tailândia A Tailândia é um país fácil de circulação Muitos brasileiros estão indo para a Tailândia Porque os voos em si são os voos mais baratos da Ásia como um todo E a Tailândia é um país todo turístico Tem Bangkok, que é um grande centro, uma cidade do tamanho de São Paulo Que seria a cidade que eu viveria, sim, tranquilamente E ela tem aqueles rios também Que circulam como Veneza, digamos assim Que a gente tem essa ideia de Veneza na Itália Claro, falando em italiano, se remete às praias Todo o sul da Tailândia tem aquelas praias Exatamente aquela coisa que a gente imagina Aquela parte branca, aquela parte azul O norte da Tailândia remete muito a nossa região norte Aqui em Santa Catarina Essa rodovia de Massaranduba até Joinville Essa rodovia do arroz Que são aqueles campos de arroz com aquelas montanhas atrás Então eu vejo muitas pessoas postarem fotografias no Instagram E a primeira dessa região, a primeira imagem que se tem é da Tailândia Então, a Tailândia tem uma particularidade muito interessante Que é a comida muito boa Essas coisas da pimenta com doce Muito gengibre Muito capim-cidreira E toda aquela espiritualidade Assim também da Índia Que eu comentei antes Que é um país budista Então, acredito que é um país fácil É um país barato É um país muito interessante pra ter uma amostra da Ásia É um país muito único A quinta dica seria um país que vem nessa Nessa mesma leva da Tailândia Que é o México É considerado o terceiro país mais turístico do mundo Também um país totalmente turístico Eu estive recentemente no México E o México, na minha concepção, é o país mais próximo do Brasil É um país, eu gosto muito do México Aquelas... São um país de muitos murais De uma cultura muito forte É uma cultura muito única A comida mexicana é muito marcante Claro que não é uma comida, ao meu ver, muito saudável Mas para a experimentação Acho que é fantástica O México vem muito além daquelas praias Que a gente vive Da região de Cancún Que são conhecidas O México tem aquela ideia indígena no sul Os mariáticos são muito interessantes Essa cultura da musicalidade mexicana A arte, um país de muita arte A cidade do México é considerada A cidade de maior concepção de museus no mundo Enfim, um país de muita cultura E as pessoas são muito amigáveis Então galera do Por Acaso Essas foram as dicas Espero que vocês tenham curtido E até a próxima E até a próxima